Tem cama elástica, tem piscina de bolinha, tem toro mecânico, tem os colegador. Isso mesmo, Davi. Muitas atrações ocorreram no final da tarde desta terça-feira em Vitorino. A programação especial de Páscoa, que seria realizada na semana que antecede a data comemorativa, precisou ser adiada por conta da chuva. A Páscoa já passou, mas a data não poderia passar em branco no bairro Araucária Parque. Uma série de atividades foram desenvolvidas com um único objetivo, o de proporcionar momentos de lazer e diversão para as crianças. Tivemos que pensar duplamente, para a cidade, para a sede e para o bairro Araucária Parque, que é um bairro descentralizado, que é 15 quilômetros da cidade. Então nós fizemos atividades no sábado, que passou lá. Era para ser aqui na quinta, que passou, mas devido à chuva a gente transferiu para hoje. O prefeito de Vitorino, Marciano Votri, presenciou toda a alegria da criançada. Nós trouxemos uma programação diferente para o bairro Araucária Parque, que é o bairro mais populoso de Vitorino, aproximadamente 4 mil pessoas moram nesse bairro. Então, embora ele é descentralizado, nós tratamos ele com muito carinho e com muita sensibilidade. A Tamires é mãe do Rafael. Ele tem dois aninhos. Segundo a mãe, o pequeno ficou encantado com todas as atrações disponíveis. O Rafael está adorando, já olhou por tudo. Ainda ele não caminha, não consegue aproveitar muitos brinquedos, mas ele está gostando do movimento, está observando tudo. Depois de muita brincadeira, foi hora de um cinema ao ar livre. Pipoca e algodão doce não faltou. A criançada assistiu ao filme A Era do Gelo, uma aventura de Páscoa.